Hummm, morre um dos maiores nomes da moda mundial, o estilista francês Thierry Miegler, aos 73 anos de idade, causando muita comoção. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, o blog social notícias começando. O estilista francês Manfred Thierry Miegler morreu neste domingo 23, aos 73 anos de idade. Estamos devastados em anunciar o falecimento de Manfred Thierry Miegler no domingo 23, às 15 horas, que sua alma descansa em paz, disse a nota. Nascido em Estrasburgo, na França, Miegler desenhou inúmeras roupas para desfiles de celebridades, entre elas, o vestido da atriz Demi Moore, no filme Proposto Indecente, de 1993, e figurinos para a turnê I Am World 2, da cantora Beyoncé. Ele colaborou ainda com o Cirque du Soleil. Ele também lançou perfumes, o primeiro em 1992, que se chamava Angel, publicou livros de fotografias, dirigiu filmes publicitários. A causa da morte não foi divulgada, mas no mundo da moda existiu muita comoção. Bloco Social Notícias